Sempre fiz a cama onde deitei Mas já sabias que era frágil Acontaste logo ao meu peito Sem olhar, sem olhar pra mim Nada fiz, eu nada mudei Deixei quebrar o que era frágil E os pedaços eu juntei Sem olhar, sem olhar pra mim Uh, 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 uh Uh, 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 uh Já sabias que era frágil Foram dias, foram noites Em que voltava a ser frágil Mas esses dias já se foram E tu vais, vais olhar pra mim Se eu vi o espalho a falar E eu acabei por me encontrar No final de contas É o final que conta Não me lembro como aqui cheguei Mas agora que já me encontrei No final de contas É o final de contas Uh, 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 Faltas e voltas Se tu Já sabias que era Fácil 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 Obrigada.